Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian, e hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo som do Crono, Mahito, de Jujutsu Kaisen, Transfiguração Inerte, simbora, sem mais, e play! Vambora, hein, Croninho! Cara, o Mahito é um personagem que eu curto, mano, por incrível que pareça, velho. Ele é forte pra castete, né, mano? Nanane! Se viram, né? É o Jun Day Moskô, mano! Cara, isso é muito bizarro, mano! Cara, nossa, mano, edição braba, tá, velho? Seguindo as batidas do beat, tá ligado? E mudando a edição, mostrando a Nobara morrendo. Cara, nossa, aqui ficou muito podre, eu adorei isso aqui, mano. Peraí, mano. Parabéns! Ah! 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 Meu aniversário Isso é uma referência né É uma referência Eu não lembro de onde Cara que beat que edição É então Nossa Ele virou isso aí? Nossa Eu sou crono Cara ditadori mano A cara ditadori Cara Essa música ficou brava velho Porra Que isso crono Cara isso aqui ficou brabo Isso aqui ficou brabo tá velho Tipo Eu tô ligado que Se eu não me engano O Mahito ele mata o Nanami e a Nobara E daí Junta o Bestofrendo e o Itadori contra o Mahito E o Mahito ele arranca a mão do Bestofrendo Porém Eu acho que o Bestofrendo ele Meio que ele blefa Falando que ele não precisaria tipo Literalmente bater as mãos Ele poderia tipo Sei lá Bater a mão no peito Ou Tipo Alguma coisa do tipo Só que não é Tipo Ele realmente precisa Bater as mãos Só que daí Acho que o Mahito ele fica nessa Putz Será que Tipo É isso mesmo? Ou se ele bater tipo A mão no peito Ou na coxa Ele Tipo Consegue Daí Eu acho que por causa disso eles ganham Tá ligado? Mas enfim mano Eu curto muito o Mahito Porque ele é a encarnação do psicopata Tá ligado? O cara é maluco Completamente maluco E na minha opinião mano O Junpei ele mandou muito mal Ele não precisava ter ido Pro lado do Mahito Ok que ele era tipo Todo zoado assim Tá ligado? Mas porra mano O cara Moscou né velho O cara foi confiando uma maldição Mas enfim Crono Muito foda Eu amei essa música Realmente ficou do caralho Tá ligado? Meus parabéns Enfim Vamos aqui pra puxar técnica Letra por Crono e Hiro Voz por Crono Mix e Master por ST James Edição por Alu Evil, Tichan e Nitro Cara Essa edição de vocês ficou muito foda Meus parabéns mano Beat por Inside Beats Tambeneu por Zerado Ilustração por Akaminari E Legendas por Irlan Dereck Meus parabéns pra todos vocês Eu amei essa música Enfim Esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Seja aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos Pra eu reagir Me segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto em São Braba Até o próximo vídeo E falou